Olá pessoal esse é o nosso primeiro vídeo para o canal eu me chamo Stephanie tenho 28 anos e tenho três filhos esse canal está sendo criado para diversões de vocês e muitas risadas trollagem e tudo mais agora eu apresento a vocês o meu primeiro filho Brian agora eu apresento a vocês o meu segundo filho também apresenta vocês o meu terceiro filho Heitor Lucas esse canal terá muita diversão muita alegria mas ainda está faltando uma pessoa para completar nossa família pessoal esse canal vai ser muita alegria muitas risadas e muitas diversões então se inscreve no canal ative o sininho e vamos embora você não pode ficar de fora vem 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 Stephanie família